Investigou o que eu pedi? Sim. Então, o que a Helena disse? Nando, olha lá o estúpido do Gustavo! Vamos que eu não quero falar com ele! Fanny! Fanny! O que esse idiota te fez? Fanny! 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 Fanny, por favor! Fanny! Fanny! Anda, não custa nada! Vai, Fanny, por favor, me diz! Só me diz o que ela te disse! É sério, eu não tô com humor, tá? Ah, tá bom! Muito obrigado pela sua grande ajuda, como sempre! Ah, vai! Para com isso! Fanny! Ah, não! Escuta o que você quer! Quero falar com você! Mas eu não me solta! Eu não entendo! O que foi que eu fiz? Ai, me solta, vai! É sério! Você não acha que eu mereço uma explicação? Não, me solta! Vai, Gustavo, me solta! Você tá surdo, cara! Solta ela! E quem é você, hein, ô otário? O que foi? Você gosta de machucar as mulheres? Peraí, peraí, peraí! Você não se mete, não! Vem! Escuta aqui, ô imbecil! Não me toca! O que é isso, hein? Ai, meu Deus! Ah, isso dói! É melhor ir embora! Você vai ver, Fanny! E você, seu besta! Juro que isso não vai ficar assim, tá? Não chame ele assim, seu grosso! Parece um monstro da lagoa! A Ana não pode ver o que a gente fez! Vamos, vamos! Vem! Corre! O que foi? O que aconteceu? E você? Quem é? Quem é você? Eu sou o Leon. Trouxe uns papéis para o Sr. Lascurã. Sou o mensageiro da empresa. Ah! Bom, então entra. O Sr. Fernando está na biblioteca. Tá, vou pegar os papéis. O que aconteceu, Fanny? O que foi? Nada! O grosso do Gustavo estava me perturbando. E o Leon veio e me salvou. Aquele era o Gustavo? Ainda bem que esse rapaz chegou. Ele parece um galão. Ele é... ele é bem gato, né? É, ele é gato. Muito gato. Eu acompanho você até a biblioteca, senão o Sr. Fernando vai rugir. Fanny? Sim, sim, sim! Entra, por favor. O último fecha a porta, tá? Aqui. É por aqui. Tá. Obrigado. Com licença. Fanny. Não, não. Fanny Lascurã é o nome dela. Ah! Muito prazer, Fanny. Igualmente, Leon. Então, vamos nessa? É pra esse lado aqui, tá? Vem, vem, vem. Vem me seguindo, vem. 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 Pode entrar. Senhor, é o Leon do seu escritório. Trouxe uns papéis. Sim, sim. Pode entrar. Pode entrar. Eu tenho que assinar uns papéis. Com licença. Quer dizer, documentos. Boa tarde, Sr. Fernando. Boa tarde. Com licença. E então, como foi, Ana? Bruno, correu tudo bem, amigo. Que bom, Ana. Que bom. Obrigada. Do que vocês estão falando? Da minha mãe, Fanny. Bom, eu vou ver como está a Manuela com a comida. Vai, vai, vai. Parabéns. Obrigada, Bruninho. Com licença. Ana, me conta tudo. Eu vou te contar tudo, mas antes me falam que foi aquilo com o Leon, menina. Ele é gato. Parece até um príncipe encantado. Ai, Ana, se controla. Ele é muito gato, né? É. Leve tudo isso aos departamentos correspondentes, por favor. Claro que sim, senhor. Com prazer. Quer mais alguma coisa? Leon, não é? Leon Gonzalez, as suas ordens. Há quanto tempo você está na empresa? Uns seis meses. Estudou em alguma faculdade? Eu estou cursando as últimas matérias do curso de desenho gráfico. Só falta entregar a tese e me formar. E por que você é um mensageiro? Porque eu preciso do dinheiro, senhor. E os horários da faculdade batem. Posso ir? Eu vou entregar os papéis. Sim, pode ir. Com licença, senhor. Ai, ele está vindo, está vindo aí, o rei da selva. Ai, 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 está vindo. Nossa, mas esse tecido é lindo, hein, Fanny. Parece que foi comprado fora, hein? Que coisa linda. E aí, como foi? Bem, por quê? É, só por perguntar pra puxar assunto. Você não é mordoma, né? Até eu sei que essa palavra não existe, meu príncipe. Não. Eu sou a babá. Meu nome é Ana. E eu não sei se você sabe, mas aqui são sete pra eu cuidar. Eu tenho tanta coisa pra fazer. Então eu vou deixar vocês aí a sós. Eu estou indo. Já vou. Fui. Fui. Você gosta de escrever? Sim, claro. E você sempre escreve com a borracha? É a filha do seu Fernando, né? Pois é, sou a mais velha, queridinho. Queridinho. Peraí, o que que isso aí significa? É como se eu estivesse marcando uma hashtag, sabe? Ou uma frase, ou um apelido recorrente. Entendi. Sou pobre, mas não sou bobo. E se você colocou um apelido recorrente, é porque quer me ver de novo, né? Ah, não, não, não. Que nada, não. Nada disso. Foi uma forma de dizer. Ah, tá bom. Tudo de bom, tá? Faninha. Que nada, nada. Que linda. Eu estou achando que o cupido deixou uma flecha aqui. Alguém acabou de se apaixonar à primeira vista, né? Ah, como assim? Claro que não, Ana. Olha só, ele é um mensageiro. Não. Muito bonita. Never say never. O que quer dizer? Nunca diga nunca, minha querida. O que? Do que você tá falando? Não é o caso. É, tá apaixonada. Ai, Ana. Apaixonadinha, queridinha. O amor está no ar.